A palavra cerâmica eu nem fazia ideia do que era de verdade. E assim, mesmo nascendo na cidade, vamos dizer, da cerâmica, né, que é um lugar bem concentrado, onde temos ceramista, temos os fornos, temos a própria argila que a gente tira, eu não sabia. A cerâmica ela abriu um mundo completamente novo, um mundo aberto, assim. Só que assim, eu não aprendi a gostar desde o primeiro momento. Aí, conforme eu fui adquirindo essa facilidade pra fazer, eu já fui produzindo as minhas peças, as minhas coisas. Os professores, assim, vendo esse desempenho, me chamaram pra ter a oportunidade de poder dar aula, ensinar aquilo que eu sabia, né, porque se você ficar só pra você, você vai morrer e aquilo vai acabar. Sinceramente, se a gente for deixando, uma hora vai acabar. Porque não é todo jovem quem quer fazer isso. A arte pra mim não tinha cerâmica. E assim, a partir dos desenhos, a partir de algumas coisas assim, foi que eu fui descobrindo. E a primeira vez que eu vi a minha peça, tipo, do jeito que eu tinha imaginado, a forma que eu fiz, tipo, o tempo que ela levou, até eu chegar nas minhas mãos prontas. Isso foi, tipo, não é não precisar de olhos, assim, ter um tempo, assim. E eu aproveitei muito esse tempo, só que foi muito difícil. Aí, quando você vê prontas, você fala assim, ah, valeu, sacrifício e tal. E a interação, assim, com os professores, com os ceramistas, isso influenciou muito. Porque, tipo, eles vinham com toda aquela vontade de ensinar e eu com aquela vontade de aprender. Em questão do espaço, em questão do material que a gente usa, assim, em questão dos aparelhos que a gente tem que usar. Toda a fibra, ela pôde nos ajudar nisso, né? Isso é, tipo, um super incentivo. Entendeu? Porque se não fosse ela pra nos ajudar, nós não teríamos condições de ter o que a gente tem hoje. Tudo que a gente fosse fazer, a fibra tava lá pra ajudar, tava lá pra incentivar. A cerâmica não é mais um hobby, tipo, virar uma coisa mais profissional, assim, sabe? Ainda faltam muitos passos pra dar, mas é uma coisa... Eu me sinto feliz, orgulhosa, assim, por ter me empenhado, estudado pra isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.